Oi meus amores, tudo bom com vocês, gente? Então meus amores, hoje eu tô aqui com a minha irmã E como vocês sabem, o carnaval já tá chegando Sexta-feira é carnaval, então assim, vocês pediram muito E aí eu resolvi trazer a minha irmã aqui Porque nós vamos sair do carnaval juntas esse ano E a gente tem que causar Hoje eu venho aqui com três diawais usando tule No caso são três fantasias usando tule E aí assim, a gente vai passar um passo a passo E o que eu fizer ela vai fazer Então nós vamos ficar Além de eu fazer as fantasias, vamos fazer fantasias iguais Então assim, quando eu for blogar lá no carnaval Vocês vão ver a gente usando a mesma roupa A mesma fantasia, a gente tá rezando pra que dê certo E a gente vai mostrar o que nós vamos usar nessas três fantasias Nesses três diawais pra gente causar nesse carnaval Então agora, bora com a gente Para o primeiro diawai, nós vamos estar precisando de biquíni preto No caso, a cor do tule escolhido foi o amarelo Mas a gente vai precisar também de uma tira do próprio tule No caso, a espessura dessa tira aí tem em torno de uns quatro a cinco dedos a largura Tiaras, por último, pistola de cola quente e tesoura O primeiro passo a ser feito é vocês removerem a margarida do cabinho Então pra isso vocês podem estar puxando ou cortando Como eu estou fazendo aí no vídeo Porque com o cabinho vai dificultar na hora da montagem Então nós temos que remover essa parte Tchau, tchau Tchau Vocês vão ter que estar fazendo a dobra Pra que a fita ou o elástico passe no meio E assim tenha um efeito tipo de cortininha Então é bem fácil É só vocês prestarem bastante atenção no vídeo Que vai dar tudo certo Tchau 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 E agora nós vamos estar colando as margaridas no biquíni. Essa parte fica a critério de vocês. Vocês podem preencher o biquíni todo com margaridas ou fazer como nós estamos fazendo. E aí fica o seu critério e a sua imaginação. Para o segundo DIY nós vamos estar precisando apenas de tule na cor preta, dois tops ou crópedes na cor preta também, elástico, tesoura e um pedaço de EVA ou emborrachado na cor preta. O primeiro passo é bem parecido com o anterior. Vocês vão estar fazendo aquela mesma dobra para que o elástico passe ao meio e dê aquele mesmo efeito de sainha franzida. O primeiro passo é bem parecido. Caso encontre um pouco de dificuldade, vocês podem estar pegando um palito, uma caneta ou algo fininho para que possa estar enfiando o elástico com mais facilidade. Após esse processo, nós iremos confeccionar a nossa tiara, que é bem simples. No emborrachado, vocês vão fazer um molde de orelha de gato e vão recortar e colar na tiara utilizando cola quente. O molde fica a critério de vocês. Eu fiz de cabeça, assim, na hora, né? Sem molde, sem nada, mas vocês podem caprichar e imprimir o molde na internet e fazer para que fique bem bonitinho. E para o último DIY, nós vamos precisar de tule branco, um bóre ou maior branco. No caso, eu coloquei um branco e um listrado preto e branco. E iremos fazer o mesmo procedimento das outras saias, que eu nem preciso nem falar, né, gente? Acho que vocês já aprenderam. Por último, nós iremos confeccionar uma plaquinha e aí vocês podem estar fazendo impressa, à mão, como eu estou fazendo. O fundo pode ser colorido, pode ser branco, é carnaval, gente. Então, caprichem na criatividade. E é somente isso. Espero que tenham gostado. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Só 50, gente Vamos bater uma meta de 500 likes Lá na foto do Instagram dela Então é isso, meus amores Espero muito que tenham gostado Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir De me seguir, seguir a minha irmã E fazer isso, gente Vocês são fortes, vocês conseguem 500 likes lá na foto da Fórmula E aí a gente tenta fazer um vídeo de maquiagem de carnaval Então é isso Beijo e até os próximos vídeos Tchau